Música Meta de crescimento da economia de 4,5% para este ano vai contar com mais investimentos do governo. O país possui um volume de projetos que nos permitirá aumentar fortemente o investimento neste ano. Aromatizantes em cigarros podem ser proibidos pela Anvisa. E você vai ver também. Programa Ciências Sem Fronteiras abre caminho para a maior cooperação entre Brasil e Finlândia. Doze universidades finlandesas já têm algum tipo de parceria com congêneres brasileiros. Vamos agora ampliar esse intercâmbio por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. Vendas do comércio varejista fecham 2011 em alta de 6,7%. A partir de março começam testes para empresas oferecerem aos clientes acesso de graça à internet. Você conectar com 0800 BR significa que você está pedindo uma ligação onde a tarifa vai para a empresa que está recebendo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O governo vai aumentar este ano os investimentos em mais de 10%. Após reunião do Conselho Político com a presidenta Dilma Rousseff, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que a meta é manter o crescimento econômico em 4,5%. O vice-presidente da República, cinco ministros, os líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso e representantes de 15 partidos da base aliada participaram da reunião do Conselho Político comandada pela presidenta Dilma Rousseff. Foram discutidas as metas do governo para 2012 e a relação com o Congresso Nacional. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que o governo vai aumentar os investimentos para garantir um crescimento na economia de 4,5% este ano. O governo tem vários projetos em andamento. Nós temos o PAC que vai aumentar em relação aos anos anteriores. Vai ser o maior PAC que nós já fizemos. Vai passar de 40 bilhões de reais em vários segmentos. Nós temos o PAC privado, ou seja, a combinação da ação pública com a ação do setor privado, que até 2014 são quase um trilhão de reais. Nós temos Minha Casa Minha Vida, que vai ter mais de 40 bilhões em 2012. Nós temos os programas da Copa, enfim. O governo, o país possui um volume de projetos que nos permitirá aumentar fortemente o investimento neste ano. Na reunião do Conselho, a presidenta Dilma Rousseff disse que outra meta do governo é melhorar a qualidade dos serviços públicos para garantir melhor atendimento ao cidadão. De acordo com a ministra Ideli Salvat, da Secretaria de Relações Institucionais, a presidenta também quer tornar a gestão mais eficiente. Ao ponto de nós termos, nas principais ações de governo, um monitoramento online. Como nós tivemos a oportunidade de ver hoje, câmaras transmitindo ao vivo para a reunião do Conselho de como é que estava o andamento dos aeroportos. Como nós tivemos a oportunidade na reunião de ministros de ver uma determinada agência escolhida aleatoriamente do INSS, se num município lá de Minas Gerais, qual é o tamanho da fila, quem é que está aguardando, quanto tempo está esperando, quem é o médico responsável pela perícia. E esta é uma determinação da presidenta no sentido de fazer em todas as áreas de políticas públicas do governo. E uma das coisas assim que faz com que todos brilhem os olhos é, por exemplo, ter um monitoramento desta magnitude, por exemplo, nos hospitais. Para a gente não ter o atendimento em maca, em cadeira, tempo de espera, falta de atendimento digno. Então, esta questão da gestão, do monitoramento foi realçada também na reunião do Conselho. Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, os investimentos previstos para este ano vão gerar cerca de 2 milhões de novos postos de trabalho. O ministro ainda confirmou que o governo deve anunciar um corte de gastos no orçamento para economizar cerca de 40 bilhões de reais. Mas ele garantiu que os programas sociais do governo não vão ser afetados. E hoje à tarde, a presidenta Dilma Rousseff recebeu em visita oficial o primeiro-ministro da Finlândia. Os dois países discutiram cooperação em áreas como energia renovável, telecomunicações e também o programa Ciências Sem Fronteiras. O primeiro-ministro da Finlândia, Irk Katainen, foi recebido no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff. Foi a primeira visita dele ao Brasil. A Finlândia fica no norte da Europa e o Brasil na América do Sul. Os 11.299 quilômetros que separam a capital finlandesa Eusink de São Paulo não impedem a aproximação entre os dois países. Em 2011, o comércio bilateral atingiu o recorde de 1 bilhão e 470 milhões de dólares, quando as exportações brasileiras chegaram a 742 milhões, um crescimento de 55,7% em relação a 2010. A reunião de chefes de Estado e ministros dos dois países durou cerca de uma hora. A presidenta Dilma destacou o modelo econômico finlandês como um fator de estímulo para o Brasil. O primeiro-ministro da Finlândia veio ao Brasil com uma comitiva de 100 pessoas, a maioria acadêmicos e empresários, principalmente de setores de alta tecnologia, das áreas de educação, informática e biotecnologia, interessados em investir aqui no Brasil. Irk Katainen demonstrou especial interesse pelo programa Ciências Sem Fronteiras, que promove o intercâmbio de estudantes e pesquisadores brasileiros com outros países. Ele quer intensificar as parcerias com o Brasil também nesta área. Para Dilma, as relações Brasil-Finlândia também vão contribuir para fortalecer acordos entre Mercosul e União Europeia. A conclusão de acordo entre o Mercosul e a União Europeia também contribuirá para ampliação do comércio entre as duas regiões. O Brasil se empenhará nessas negociações e em parcerias com a Finlândia. A presidenta também destacou as parcerias nas áreas de tecnologia. Doze universidades finlandesas já têm algum tipo de parceria com congêneres brasileiras. Vamos agora ampliar esse intercâmbio por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. Queremos também intensificar a troca de experiências na área da educação básica, em que a excelência finlandesa é reconhecida mundialmente. Hoje, os ministros da Defesa do Brasil e do Peru assinaram acordos entre empresas dos dois países para desenvolver programas de desenvolvimento industrial. É a primeira vez que o ministro da Defesa peruano, Alberto Otarola, faz uma visita oficial ao Brasil. Ele foi recebido com honras militares. Ele se reuniu com o ministro da Defesa brasileiro, Celso Amorim. Os dois assinaram acordos bilaterais para a construção e manutenção de embarcações profundas, capacitação, treinamento de pilotos, suporte técnico e transferência de tecnologia para que o Peru possa modernizar a frota de aviões tucanos, que são fabricados por uma empresa brasileira, a Embraer. Além disso, o Peru pretende adquirir novos aviões brasileiros. Há uma discussão em curso sobre preços, sobre esses detalhes que aí a Força Aérea peruana discute com a Embraer. O Peru quer ainda maior integração de radares brasileiros e peruanos dentro do projeto de monitoramento da Amazônia, para que as informações sejam usadas no combate ao narcotráfico na fronteira entre os dois países. No encontro, os dois ministros da Defesa do Brasil e do Peru também discutiram a possibilidade de implantação de um plano de segurança na fronteira, similar ao que o Brasil já possui com a Colômbia. As vendas do comércio varejista do país fecharam 2011 em alta de 6,7%. Em dezembro, as vendas avançaram 0,3%. Com o resultado de dezembro, as vendas no varejo brasileiro completam quatro meses consecutivos de taxas positivas. A pesquisa, divulgada hoje pelo IBGE, mostra que na comparação com dezembro do ano passado, as vendas do comércio varejista tiveram alta de 6,7%. Assim como o acumulado em todo o ano passado. Entre as dez atividades pesquisadas pelo IBGE, sete tiveram variação positiva. Destaque para a venda de equipamentos e material para escritório, imóveis e eletrodomésticos. A seguir, agricultores em situação de extrema pobreza começam a receber recursos do Brasil sem miséria. E vítimas de queimaduras vão ter apoio do governo para melhorar a qualidade do tratamento. Isso diminui sequelas, diminui dor, agiliza os tratamentos, diminui infecção. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome publicou uma portaria que define os critérios e procedimentos para a disponibilização e utilização de informações contidas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Mais detalhes no site do Ministério. A partir de hoje, mais de mil agricultores familiares em situação de extrema pobreza recebem recursos do Plano Brasil Sem Miséria para a compra de insumos e equipamentos. A primeira parcela é de mil reais e as duas seguintes de 700 reais cada. Serão beneficiados 1.138 produtores de 56 municípios da Bahia, Ceará, Sergipe, Pernambuco e Minas Gerais. A meta é atender 100 mil agricultores. Com esse apoio às atividades produtivas, o governo federal pretende incentivar a agricultura sustentável, promovendo a segurança alimentar. Vítimas de queimaduras vão ter apoio do governo para melhorar a qualidade do tratamento. O Ministério da Saúde vai liberar recursos para os hospitais que atendem os pacientes. O Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, é referência no tratamento de queimaduras. Recebe pacientes das regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste. A unidade de queimados atende, em média, 30 casos de internação por mês. Um tratamento que precisa de cuidados especiais. Esse tratamento é bem prolongado. Além do mais, é um tratamento muito sofrido. O paciente é submetido a vários procedimentos cirúrgicos. Ele faz várias cirurgias de limpeza, que é uma retirada de tecido morto. A gente começa a fase de enxertia de pele. Seria um transplante de pele do próprio paciente, de algum lugar, para esse local, até a cobertura completa do corpo. Para diminuir os riscos e as complicações, além das sequelas no tratamento de vítimas de queimaduras, o Ministério da Saúde liberou mais de 1 milhão e 800 mil reais. O pagamento será feito em 12 parcelas. O dinheiro foi dividido de acordo com o número de atendimentos realizados pelo hospital. São Paulo é o estado que mais vai receber recursos, mais de 722 mil reais. Já o Distrito Federal terá um repasse de mais de 28 mil reais. Além de ser usado no tratamento, o recurso também pode ser destinado para a compra de próteses. É muito importante porque amplia a assistência e dá mais qualidade aos serviços credenciados de alta complexidade, viabilizando a chamada matriz de regeneração dérmica. Isso diminui sequelas, diminui dor, agiliza os tratamentos, diminui infecção. Uma alternativa para acesso de graça à internet. A partir do mês que vem, começam testes de um projeto do Ministério das Comunicações que prevê a possibilidade de as empresas oferecerem aos clientes conexão gratuita à internet para uso em serviços, a chamada internet 0800. Para uma plateia de empresários, especialistas, pesquisadores e representantes da sociedade civil, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, destacou as prioridades da pasta para este ano. Fazem parte da lista a criação de um regime especial de tributação para o Plano Nacional de Banda Larga, licitações para a internet rural e celular de quarta geração e a implantação da internet 0800, que permite ao usuário conectar-se de graça à rede para usar serviços como governo eletrônico, atendimento ao consumidor e operações bancárias online. A ideia é criar uma alternativa de conexão para as pessoas que possam fazer consulta, por exemplo, num site de banco, num site de compras, sem consumir o seu pacote de internet. As empresas é que vão pagar pelo acesso dos clientes a esses serviços. A pessoa, em vez de colocar .com.br, por exemplo, vai colocar 0800 BR, por exemplo. Então, você conectar com 0800 BR significa que você está pedindo uma ligação onde a tarifa vai para a empresa que está recebendo. A internet 0800 começa a sair do papel a partir do mês que vem. O projeto piloto vai ser desenvolvido aqui no Varjão, cidade com cerca de 10 mil habitantes e que fica a 13 quilômetros do centro de Brasília. Há três meses, dona Marilene e seu Davi instalaram internet em casa para o filho Diego, que é cadeirante. Mas a prestação de R$ 90 está pesando no orçamento e eles estão estudando cancelar o serviço e buscar uma opção mais barata, a internet via rádio. Ele já acostumou, ele gosta, ele fica triste, não tem como ficar assim não. Se fosse grátis, ele é bom. Para o líder comunitário do Varjão, facilitar o acesso à internet vai ser muito importante no dia a dia da comunidade. A internet 0800 para eles aqui terá uma grande importância na vida, principalmente dos estudantes. Se vier para atender toda essa demanda, irá contribuir muito para a comunidade. Os candidatos pré-selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos têm até amanhã para se matricularem. Os alunos devem comparecer às instituições de ensino na qual foram aprovados para confirmar as informações declaradas na inscrição e fazer a matrícula. O prazo começou a contar no dia 7 de fevereiro. Todas as informações estão no site do ProUni. O uso de aromatizantes em cigarros pode ser proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A discussão está sendo realizada na sede da Anvisa em Brasília e quem acompanha é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. O que está definido até o momento? Boa noite, Renata. A reunião ainda está acontecendo, já dura mais de três horas e ainda não há uma definição. De acordo com o diretor da Anvisa, Agenor Álvares, o uso desses aditivos pela indústria tem o objetivo de atrair principalmente o público jovem. Esses aditivos são altamente viciantes. Essa proposta da Anvisa já foi colocada em consulta pública em 2010 e também foi por uma audiência pública no fim do ano passado. Um dos pontos mais polêmicos que inclusive estão sendo discutidos neste momento é a questão da possibilidade de também proibir a adição de açúcar ao cigarro. Isso porque os representantes da cadeia produtiva do tabaco acreditam que a medida prejudicaria os pequenos produtores no país. Nesse caso, a Anvisa está discutindo a criação de um grupo técnico para analisar os impactos dessa medida, inclusive para os produtores, e está avaliando que prazo seria dado para esse estudo. Bom, se a resolução for aprovada aqui pelos diretores da diretoria colegiada da Anvisa, Essa resolução passa a valer a partir da data da publicação e com isso as empresas vão ter que retirar do mercado no prazo de 18 meses todos os produtos derivados do tabaco que contenham aditivos. Voltamos ao estúdio. A partir de 1º de março, várias agências da Previdência Social passam a funcionar sem interrupção das 7 da manhã às 7 da noite. O esforço é para que o atendimento seja mais rápido. Esse horário ampliado foi possível graças a uma mudança na carga horária dos servidores do INSS que atendem o público. Ao transformar uma carga de 8 horas diárias intercaladas para 6 horas ininterruptas, as agências não vão interromper o atendimento em nenhum horário do dia. O INSS estima que 652 agências em todo o país estarão dentro dessa nova forma de atendimento. A perícia médica também está incluída nessa nova gestão. Experiências inovadoras e de sucesso para crianças de 0 a 3 anos estão em discussão entre especialistas da área, técnicos e autoridades do governo. O repórter Adilson Mastelari tem outras informações sobre esse debate da primeira infância. Adilson, boa noite. Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite. Esse encontro foi um encontro entre técnicos do governo federal e também da sociedade civil com a consultora da Organização dos Estados Americanos, a OEA, Gabi Fujimoto. E para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com Ricardo Paes de Barros, que é o subsecretário de Ações Estratégicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Foi um encontro para troca de experiências, pode-se dizer assim? É, nesse momento que o governo está pensando em integrar as políticas de atenção integral à primeira infância, a professora Gabi veio no Brasil com o objetivo de, em primeiro lugar, apresentar para a gente quais são as melhores práticas no mundo, de tal maneira que a gente possa incorporar essas lições ao desenho da política brasileira. E, por outro lado, a gente reconhecendo que em vários municípios brasileiros e vários estados brasileiros têm desenvolvido políticas muito criativas, nós convidamos esses estados e esses municípios para apresentar essas políticas mais locais, estaduais. E aí a doutora Gabi Fujimoto comentou e mostrou em que medida essas políticas poderiam ser aprimoradas, melhoradas. Agora, acho que é importante a gente relembrar para os nossos telespectadores quais são esses principais programas voltados para a primeira infância que são do programa do governo brasileiro. O Brasil tem grandes políticas voltadas para a primeira infância, quer dizer, na área de saúde, a gente tem toda a estratégia de saúde da família agora complementada com a rede Cegonha. Na área da assistência social, a gente tem desde o Bolsa Família até todo o sistema baseado nos SUAS e nos Centros Referências da Assistência Social e na parte de Educação Infantil, a gente tem grandes programas como o Pró-Infantil, Pró-Infância, entre outros. E essas discussões continuam nesta quarta-feira? Amanhã nós vamos fazer uma reunião dos técnicos do governo com a doutora Gabi Fujimoto com o objetivo de apresentar para elas o que nós estamos pensando em termos de unificação e de integração das políticas brasileiras na área de primeira infância e pegar dela as reações e as sugestões para melhorar essa proposta. Ela já tem algum conhecimento desses programas? A professora Gabi Fujimoto tem grande experiência em acompanhar essas políticas no mundo, em particular na América do Sul e no Brasil. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que esses programas da primeira infância do governo brasileiro já são referência para muitos países no mundo. Renata. Obrigada pelas informações, Adilson. Um novo sistema de controle de tráfego aéreo vai integrar dados de satélites e radares. Batizado de Sagitário, o programa vai aumentar a segurança do tráfego aéreo de todo o país. O sistema Sagitário aperfeiçoa o controle do tráfego aéreo. Agora os dados são obtidos, além de radares, por outros tipos de sensores. O software aumenta a segurança dos voos. É como se fossem dois sistemas funcionando ao mesmo tempo. Ele tem duas cadeias de servidores. Então, cada cadeia tem dois servidores. Então, nós temos quatro servidores. Então, é o dobro do que nós temos hoje nos 4 mil. O sistema é brasileiro, foi desenvolvido aqui no Brasil. Agora o Brasil se adequou aos padrões europeus com a chegada do Sagitário. Agora, o operador de tráfego tem mais informações disponíveis na tela. Ele propiciou um volume maior de informações, diminuindo assim a carga de trabalho do controlador de voo. Com relação à edição de plano de voo, esse sistema, coisa que o sistema anterior não podia, ele permite o controlador de voo anotar mais informações na etiqueta que aparece no radar para o controlador. Os centros de controle de tráfego aéreo aqui de Brasília, Curitiba e Recife já utilizam o novo sistema. Em Manaus, a previsão é que comece a operar no segundo semestre. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho